Olá Mafalda, parabéns pela tua passagem, afinal, diz-me uma coisa para o primeiro campeonato do mundo, como é que estás achando o ambiente, o que estás a sentir aqui? Acho que o ambiente é completamente diferente daquilo que eu já tinha sentido nos campeonatos por idade, mas cheguei para aqui mesmo com o objetivo de me divertir e portanto estou a tentar aproveitar ao máximo e a ajuda dos meus colegas em apoiar-me para a cidade, espero, claro. Diz-me uma coisa Mafalda, qual é a sensação de algo na tua estreia, ser apurada para a final? Estou super feliz, nunca pensei sequer, não era um dos meus objetivos principais, era um sonho, claro, mas fiz o que consegui, fiz o que sabia e estou muito feliz por ter conseguido. Agora para terminar, vir lá na tua série na final por equipas, mais uma grande série, já sabes que estas são as séries que vais fazer na final ou ainda estás a ponderar? Sei, as séries para a final não estão tão seguras, vou fazer Feline e Baranhato, duplo encarpado e duplo para o Baranhato, uma série mais simples, mas eu não tenho ainda muita dificuldade, ainda tenho estado a trabalhar e isso vou fazer outra vez o que sei. Muito obrigado por estas perguntas e os meus parabéns. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Obrigada.